Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar sobre a nova atualização do iOS 15 que foi lançado agora há pouco, que é o 15.2.1. Eu vou falar sobre essa nova atualização e o que muda aí no seu aparelho, como atualizar, beleza? Então ó, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech, ative as notificações aí para saber todas as novidades aqui do canal e vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, o seguinte, saiu agora há pouco a nova atualização do iOS 15, que é o 15.2.1. Eu vou mostrar para vocês a atualização e eu já mostro para vocês, na verdade, o que essa atualização traz de diferente para você. Então se você entrar em ajustes geral, atualização de software, ele vai pesquisar e vai trazer para você a nova atualização que é 15.2.1. Por um acaso aqui no meu iPhone X ficou 713,7 MB, tá? É bastante, tá? Para uma atualização e acredito que tenha algumas coisas. Você que está atualizando o seu aparelho desde o iPhone SE ou 6S até o novo aparelho, se você puder mandar uma mensagem e dizer quanto que ficou aí a sua atualização, a gente agradece aí que muita gente vai querer saber, beleza? Bom, essa atualização, ela na verdade é uma atualização de segurança, por isso que eu espantei dela ser um pouco grande, né? 700 MB. Então ela é uma atualização de segurança. Essa atualização, ela corrige também um pequeno problema que acontecia no iCloud que não permitia que você abrisse uma foto ou imagem através de um link. Outra coisa que acontece nessa nova atualização, ela corrige alguns aplicativos, alguns problemas de aplicativos de terceiros que estavam aí com alguns problemas no CarPlay, tá? Isso para quem utiliza o CarPlay, de repente, vai ser bom, né? Vai atualizar e vai melhorar um pouco mais. Outra coisa que é muito importante, eu sempre falo quando sai uma atualização, essa atualização também acrescenta algumas questões de segurança. Então a gente sempre pede para todo mundo atualizar, quem puder atualizar. Então olha só, a gente já está na 15.2.1, tá? Isso mais ou menos um mês, quase um mês, depois aí que foi lançado o 15.2, tá? Provavelmente vai ser lançado em seguida o 15.3, porque já está sendo testado aí no beta, tá? Então provavelmente a gente vai ter alguma nova atualização em seguida com algumas mudanças, com algumas coisas acrescentadas. Essa não acrescentou nada de diferente, é realmente uma questão de segurança e esse pequeno bug que acontece no iCloud e também no CarPlay, tá? Então, ó, novamente, se você quiser atualizar, vou até sair aqui, ó, que deve estar aberto. Então se você quiser atualizar, você vai em Ajustes, vai em Geral, Atualização de Software. Você vai ter aqui, ó, 15.2.1. Clique em Baixar e Instalar, eu vou fazer isso agora. Coloca a sua senha e ele vai solicitar a atualização, é só deixar ele baixar, tá? Deixar ele aceitar aqui o termo, ok? Muito bem, ó, atualização solicitada, é só esperar ele terminar de baixar que ele vai instalar, tá? Muito importante, tá, que você faça isso com um pouco de bateria, tá? Aqui, o meu já tá ali cheio. Esse é o iPhone X, então deu essa quantidade aí. Então se você tiver um iPhone... Lembrando que essa atualização é pra todo mundo, desde o iPhone SE 2016 6S pra cima, tá? Todo mundo que recebeu o iOS 15 pode atualizar o seu aparelho para o 15.2.1, beleza? Tá super rápido aqui minha atualização, tá dando ali 47 segundos. Daqui a pouco ele desliga e atualiza, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é um vídeo rápido apenas pra mostrar a nova atualização. Atualizem, mandem aí as suas mensagens, mandem aí a sua pergunta, a sua dúvida. Não precisa ser sobre este assunto, pode ser sobre qualquer assunto do canal, tá? Aproveita, deixa seu like aí, se inscreva aqui no canal, ative as notificações aí pra saber todas as novidades e até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí